O caso da centro-esquerda, dessa esquerda no poder, que é sobre a qual a gente está refletindo, ela está ocupando o lugar da razoabilidade, o lugar da defesa das instituições, o lugar da defesa da democracia, que não é um lugar, vamos dizer, muito sexy, não tem muito sexy a pio. Não é o lugar da invenção do novo, da construção de um novo muro. Nada é mais sexy do que um discurso extremista, que é o discurso simples, que apresenta uma solução reducionista para problemas complexos, dolorosos, longos. Então, aquele que porta esse tipo de solução, ele é muito mais atraente para uma audiência, para qualquer audiência, mas uma audiência que está mais acostumada, ou que já pelo menos já é cética, em relação a essas soluções muito simples, e aí eu quero deixar bem claro que esse ceticismo não tem a ver com escolaridade formal. Isso é bem importante. Todos os grupos de diferentes escolaridades, e com particular inclinação, os mais escolarizados, são passíveis de serem capturados por esse discurso simplificador. É isso que a ascensão eleitoral de Jair Bolsonaro tem mostrado para a gente. Que um certo ceticismo, ele está mais presente nas classes populares, que vêm nessas soluções muito arrebatadoras, e que principalmente questionam muito o lugar do Estado, os repasses que o Estado dá para a sociedade, já vem isso com mais ceticismo. Isso é algo que serve como um antídoto a essas performances lacradoras, simplificadoras, que os extremismos oferecem.